A nossa igreja, a Assembleia de Deus ou qualquer outra igreja, ela é uma associação sem fins lucrativos religiosos. Então, toda associação diante da lei, ali no cartório, você vai retirar uma ata da nossa igreja E ela vai ter o presidente, vice-presidente, tesoureiro, conselho fiscal, então todos os requisitos legais para que uma associação exista. Então, presidente é um termo jurídico para um administrador de uma associação. Pastor é um dom distribuído pelo Espírito Santo que na nossa igreja é usado como título. Convenção. Convenção é uma reunião de pastores na nossa igreja que se reúne para tratar assuntos da nossa igreja. Mesa diretora, quadrilha organizada para cometer diversos crimes no Estado. Juridicamente falando, a convenção é uma associação, é como se fosse um sindicato de pastores, isso legalmente falando. Mas lá atrás, aqueles safados, né, desde lá de trás, eles se uniram e viram que isso emplacou. Nós vamos nos organizar e vamos comandar as igrejas no Estado. Então, assim, cada igreja já tinha um CNPJ, o CNPJ das nossas igrejas é bem antigo. A convenção, o CNPJ dela é desde 1991. Então, assim, eles se uniram e colocaram os membros, o Mio disse que também não tinha acesso, como eu também não tinha nem ideia, na verdade, que eles podem comandar as nossas igrejas. Pode? Não. Claro que não pode. A associação, se é padernos, é o mesmo associação, Assembleia de Deus da cidade de São Leopoldo, por exemplo. Ela é uma associação religiosa sem fins lucrativos. O que é sem fins lucrativos, disse? É quando tu não tem interesse em ganhar dinheiro. Então, no papel isso é bem legal, mas na prática é totalmente mentira, porque a finalidade da siepa deles, como da Assembleia de Deus, é ganhar dinheiro. Nós falando da presidência, tá, irmãos? Então, o que que acontece? Por que que a gente... Ah, outra coisa que surge muito injusta, mas a igreja não tributa. Tributa sim. A igreja, ela está isenta agora do IPTU, que seria o prédio da igreja não paga, é isenta do IPTU, o aluguel é isento do IPTU, entende? Que estiver no CNPJ da igreja. Esta é a isenção, tá? Temos isenção em vendas de livros dentro da igreja, por isso essas editoras aí mafiosas, né? Vendendo super faturadas, eles têm uns descontos incríveis, porque por lei, a lei tem que dar esse desconto, né? Essa CPAD aí, né? Essas coisas. Enfim. Então, a nossa igreja, ela tem isenção predial, tá? Se até o ano de 2015, eu tinha que entrar com papel lá e falar que era igreja todo ano, enfim. Agora, se não me engano, agora ela é tipo um vitalício. Tem alguns anos de isenção. Então, o que que acontece? Tributa, ela tributa se ela apresentar superávit. O que que é superávit? É quando tem núcleo. Olha, entrou 30 mil na igreja, a gente pagou água, luz, telefone, né? E a gente aplicou em obra social, comprovado, com nota, tudo, né? Isso tudo com nota. A gente pagou o presidente da associação, que não pode ter parênteses de terceiro grau, de até terceiro grau, pra ganhar esse salário de subsistência. Aquilo ali tá registrado, aqueles dois mil poucos, aquela coisa pra subsistência, né? Então, assim, ó, sim, nós temos tudo detalhado e sobrou 20. É superávit. Não fica mais isenta. Ela tem que tributar. Mas, Júcia, então como não tributa nossas igrejas? Porque tudo é ocultado. Tudo é mentiroso, não existe documentação. Você já viu documentação? Não, né? Você já viu, só foi aquele irmão do conselho fiscal. Nós examinamos tudo nota a nota e está tudo conforme. Não é assim? É assim que tem que ser de jeito nenhum. Pela lei, tu tem que ter, no mínimo, uma vez por ano, o que não daria conta da demanda de volume de dinheiro que entra, que uma a uma nota fosse classificada para os membros, mostrado direitinho. Então, teríamos que ter essa, um site, acredito, né? Mas é que eles não, não dá, né? Então, o que que acontece? Eles ocultam o patrimônio. Como, Júcia? Por exemplo, uma igreja que vale 2 milhões, eles colocam 5 mil, ou doação. Uma igreja que nem Salacouto, que tem 40 congregações, tem 4 imóveis registrados e averbados. É um valor muito baixo. Então, nós temos esse tipo de ilegalidade para burlar o fisco. Isso em uma igreja, Júcia do Estado, não são todas. Nem uma igreja do Estado, ela faz o que deve ser feito diante da lei. Então, por que que essa, essa preparação psicológica nos crentes, que vai ter uma percepção das igrejas? Não, não vai ter percepção das igrejas, gente. Vai ser uma lei que vai ser cumprida. E por que é que eles têm tanto medo disso? Porque eles vão parar de roubar. Ah, Júcia, mas eles não roubam. Roubam. Com as duas mãos. Roubam eles, roubam o filho, roubam a família, roubam a diretoria, roubam o conselho fiscal, roubam o tesoureiro. Mas, Júcia, o que que vai acontecer quando isso for parado para a lei? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Carlos em São Leopoldo. Que foi questionado algumas coisas irregulares, o Carlos falou o que? Foi o tesoureiro. Então, o irmão que é tesoureiro, conselho fiscal nas cidades, nas atas, fica, presta atenção, que a culpa vai cair em ti, porque o presidente vai dizer que nem o Carlos, eu sou apenas um ministro espiritual e não cuido dessas coisas de contabilidade. Então, isso é o que acontece em todo o Estado. convenção pode alterar presidente nas cidades? O presidente pode cobrar 3% das entradas das nossas igrejas? de jeito nenhum, se a proposta é uma indébita, qual é o elemento jurídico que ele tem para isso, né? O dízimo é dever? De jeito nenhum, o dízimo é uma doação, ela é espontânea, porque senão ela teria que entrar como um fisco, uma coisa fiscalizada, como um pagamento, como uma coisa real. Então, gente, o que que está desorganizado? Tudo desorganizado. Totalmente desorganizado. Quando tu vai entrar daí para pedir, ah, mas eu quero pedir isso, cada cidade tem um CNPJ, então eles se dividiram em CNPJs para atrapalhar a lei, né? Atrapalhar aquela fiscalização e atrapalhar o membro também de se movimentar. Então, assim, ó, se tu te movimentar, tu já é queimado, já é tirado de lado, é rebelde, tu perde prestação de contas, então é um bom inimigo, não é assim? Então, assim, ó, o que que acontece nas nossas igrejas? Nada mais é do que crentes idolatrando dons dados pelo Espírito Santo, sem nenhum benefício a mais do que qualquer outro lavado e remido no sangue de Jesus, apenas com um dom diferente. Começou aí o erro. Crentes dizimando por obrigação, como se estivesse na lei, como se fosse o Novo Testamento. Maldição. No Novo Testamento, a gente divide tudo o que tem. Essa era a igreja do Novo Testamento. Tudo que é da lei foi abolido, senão terias que guardar o sábado, senão teria que matar o ladrão, tu teria que fazer todos os seiscentos e poucos mandamentos mesmo. Por que é que tu não faz o resto? Porque tu quer barganhar com Deus o dízimo. Deus vai deixar. Até tu ser ignorante, tu tá salvo disso. À medida que tu souber que isso é lei e maldição, te lascou. Então, o que que acontece no Estado? Nós temos essa quadrilha organizada que é a mesa diretora, que é uma quadrilha organizada. Pelo estatuto teria que ter, se valesse diante da lei, teria que ter uma assembleia geral para destituir pastores e colocar pastores. Por que que esses que saíram e foram excluídos teve que ter reunião e uma baderna e coisa nada? Porque eles sabem da lei. Mas e se eles espernearem, eles também vão presos? Porque eles participaram disso, né? Então, todo mundo é envolvido naquela mesa. Todos são sujos, corruptos, incluindo nossos digníssimos jurídicos. O Diviamão ali que me processou, que é o jurídico, que, aliás, ele intenta num processo que eu tentei ameaçar ele com o processo. Só que no estatuto, você formulou a ameaça a mim, dizendo que eu não poderia te processar. Vamos ver como é que vai ficar essa história. Então, o que que acontece? O Pazin é um jurista da nossa convenção, que sabe muito bem as leis, né? Então, assim, ó, são todos de má-fé. Todos de má-fé. Todos, sem exceção. Jússi, mais o Michel, má-fé. Mais o Geraldino, má-fé. João Maria, má-fé. Leandro Ângelo, má-fé. Todos são cartel. Eles formam uma quadrilha organizada. Jússi, tu não tem medo do que tu tá falando que tu pode provar? Não. Irmãos, eu tô há quatro anos apanhando. E pegando todo tipo de prova de corrupção contra essa gente. Então, quando eu venho aqui falar e não tenho medo e, na verdade, não tenho o mínimo de respeito, pode ter certeza que eu tenho as minhas causas. Eu luto praticamente sozinha. Sozinha contra esse sistema. Porque eu noto que alguns irmãos lutam quando é na sua cidade. Mas quando é na cidade do vizinho, eles alargam a luta de mão. E são pouquíssimos que continuam comigo nessa jornada de ajudar, de matrícula. Por que que a irmã queria matrícula? Vocês vão ver lá os processos na polícia. Porque eu tinha que provar, tudo isso que eu falo eu tinha que provar. Entende? Eu tinha que provar pra tirar essa máfia das nossas igrejas. Ah, irmão, mas deixa assim, a senhora vai causar escândalo. Irmão, se tu tem medo de escândalo, tu não poderia nem ler Bíblia. Porque a Bíblia, ela começa no escândalo e ela termina no escândalo. Ela começa colocando bandalheira e termina na bandalheira. Sai desse pedestal hipócrita que tu tem. Que esses pastores incontaram em nós, na nossa igreja. O ser humano é falho, é pecador. Ele é omisso, ele é vaidoso. Ele é pó. Nós somos pó. Mas a nossa igreja nos fez hipócritas. A ponto de nós galgar cargos a partir de obras. O que é totalmente antibíblico. Se Deus deu o dom de pastor, tu é pastor. Eu reconheço o pastor, o pastor do centro de recuperação. É um dos pastores que eu reconheço. E um dos melhores. Então, são pouquíssimos que tu reconhece como dom. Mas eles, às vezes, estão no meio de nós. Dando conselho. Eles estão te aconselhando, te apaziguando, te orientando. Isso é pastor. É um dom. Deus deu. Tira isso de título da tua cabeça. Porque tu tá idolatrando. E Deus não vai deixar passar em branco. Então, assim, são ilegalidades. Eu tenho que trazer a vocês? Sim, tenho que trazer a vocês. Tenho que trazer os pastores? Sim. Agora a gente sabe porque que pastor não se movimenta. Porque se movimentar, vai perder a boquinha. Ilegal ele da vez. E se ele movimentar, tudo sobra pra eles. Então, eles tentam trazer esses malandros pro lado. Mas a farra vai acabar. Então, eu venho aqui pra trazer essa informação pra vocês. Pra adiantar de algumas coisas que vão acontecer. E pedir que quem puder sempre ajudar com as matrículas, pega as matrículas. Vai lá, me apresenta no portal. Eu preciso sempre. A documentação é vasta. São 400 igrejas. São 400 pastores. A gente tem que buscar a informação de todos eles pra fazer uma coisa bem feita. Que se Deus quiser, agora vai andar. Então, vamos nos preparar pra o que vai vir. Deus não estava provando. É por isso que nas cidades estão esses absurdos. Esses absurdos. Essa gente absurda na presidência da cidade. Porque são totalmente corruptos. Paz para quem atentem. Tenham um bom dia. E vamos lá, gente.